Música Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO para a TV Mundo Maior. O caso de hoje, vamos trazer mais um caso de abdução, no caso de um cubano naturalizado americano de nome Filiberto Cárdenas. Esse caso ocorreu no início de janeiro de 1979. Ele traz diversos aspectos interessantes que nós vamos estar comentando no final do caso. Mas o fato é que o Filiberto viajava de carro com a esposa filha e um amigo, o Fernando Marti. Eles estavam rodando, estava tranquilo, o carro havia sido revisado antes da viagem. Eles estavam conversando animadamente quando, para surpresa do Filiberto, o motor do carro começou a falhar. Começou a falhar insistentemente. O problema, ao que parece, foi se agravando. E, do nada, o motor do carro simplesmente parou de funcionar. O Filiberto foi automaticamente, para evitar um possível acidente, ele foi virando o carro na direção de acostamento, foi frenando o carro bem devagar. E, após o carro parar, ele e o Fernando Marti saíram. E o Filiberto abriu o capô do motor e se debruçou sobre o capô do motor. Começou a procurar o possível defeito. Muito estranho, o carro saiu em uma revisão completa antes de uma viagem e poucos quilômetros depois apresentaram problemas. Mas foi o que aconteceu. E o seu amigo, o Fernando Marti, ficou do outro lado, observando o Filiberto, procurando o possível defeito. De repente, do nada, eles começaram a ver um barulho agudo, a princípio baixo. Depois ele foi aumentando de intensidade, foi ficando muito forte, a ponto de ferir os ouvidos. O Filiberto começou a ter uma sensação de sucção nas costas, como se algo puxasse para trás. Nesse instante, ele perdeu a consciência. O Filiberto iria acordar, algum tempo depois, quando ele voltou a si, ele viu que estavam pessoas ali, eram norte-americanos, conversando, olhando para ele. Um deles estava procurando ajudá-lo. E o Filiberto estava sem entender nada. Ele estava deitado ali no acostamento, só que, detalhe, o local que ele se encontrava estava a 16 quilômetros de distância do ponto onde ele havia parado o seu carro. Ele não se lembrava de nada. Uns presentes ali, havia pedido a um outro que fosse até um telefone público ali na rodovia e chamasse para uma viatura policial. Poucos minutos depois, a viatura chegou até o local. E vendo que o Filiberto estava confuso, ele não sabia onde estava, foi chamado a uma ambulância. E essa levou o Filiberto até o hospital de Miami. E o Filiberto não conseguia lembrar o que tinha acontecido naquele período. Até sua família descobriu onde ele estava. Houve uma preocupação muito grande com o seu desaparecimento, até que a família pôde encontrá-lo no memório ali da Flórida. E o Filiberto foi examinado de alta a baixa e nada foi, a princípio, detectado. Mas, quando fosse fazer uma série de radiografias e outras coisas, outros exames mais profundos, o Filiberto tirou a roupa e percebeu que ele possuía uma série de marcas redondas, vermelhas, muito vermelhas no corpo. O médico examinou aquilo, achou aquilo muito estranho, achou que aquilo talvez pudesse ser algum tipo de exposição à radiação. Inclusive, examinando a cabeça do Filiberto no meio do cabelo, ele percebeu que no couro cabeludo também existiam aquelas manchas, havia mais de 100 manchas daquele tipo espalhadas pelo corpo do Filiberto. E foram feitos exames para determinar o grau de contaminação radioativa, mas nenhum vestígio de radiação foi encontrado. O pessoal do hospital, sem saber como proceder, acabou entrando em contato com o pessoal da base aérea de Homestead nos Estados Unidos, especialistas vieram, inclusive vieram falar com o Filiberto Cardenas, examinaram ele também. Nós sabemos que os militares americanos têm um subsídio muito grande na pesquisa ufológica, quando contatos, sistema de experiência, investigar casos de contatos entre humanos e extraterrestres, contaminação por radiação, uma série de coisas envolvendo objetos voadores não identificados, os militares americanos têm um grande conhecimento nessa área. E o Filiberto daí foi levado para casa. Quando ele chegou em casa, existia um verdadeiro batalhão de repórteres, vizinhos, curiosos, que queriam observá-lo, ver aquelas manchas, queriam que ele contasse o que havia acontecido, embora ele lembrasse muito pouco. Aquela chegada do Filiberto em casa foi um verdadeiro martírio, tamanha quantidade de pessoas presentes. Mas como havia aquele hiato de tempo, o Filiberto foi aconselhado a fazer uma hipnose, uma hipnose regressiva, para ver se se conseguia descobrir o que havia ocorrido com ele. Naquele hiato de tempo, entre o momento que ele estava no carro, mexendo no motor, sentiu a sucção, até o momento que ele despertou no acostamento da estrada, acompanhado daquelas pessoas. Antes de nós darmos continuidade ao caso de hoje, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E o nosso quiz de hoje, a pergunta é a seguinte, em agosto de 1990, trabalhadores russos e alemães de um estabelecimento industrial avistaram um conjunto de objetos voadores não identificados que voavam em formação no céu. Esses trabalhadores estavam em que local? estavam em um aeroporto, em uma usina nuclear ou em uma plantação? Vou repetir, onde estavam esses trabalhadores exercitando suas funções? Em um aeroporto, em uma usina nuclear ou em uma plantação? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já já voltamos com a continuação deste caso. E no último bloco, vamos dar a resposta do nosso quiz de hoje. Então, voltamos já já. Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, envolvendo a produção do cubano-americano Filiberto Cárdenas. E antes de darmos continuidade ao caso, nós vamos fazer um grande pedido para você. pedindo muito carinho, muito importante. Mas se você puder nos ajudar, olha, sua ajuda será mais do que bem-vinda. Os caras André Luiz aí sofreram, há algumas semanas atrás, foi uma chuva de granil sem precedentes. Eu, pelo menos, não vi algo similar em São Paulo desde 1994. E o estrago foi enorme. Os telhados foram destruídos, inclusive o madeirame dos telhados também, é impressionante, foram quebrados também como se fossem palitos, gravetos de madeira. Eu posso falar, porque eu também sou das casas da André Luiz, eu fui ver os estragos no local, mas dá dor de ver, inclusive, pavilhões onde estão deficientes, que haviam trocado o telhado, semanas antes tiveram, porque todo o trabalho teve que ser refeito novamente. A creche dos funcionários, aí que nós vamos lembrar do pai, o pai intercedeu, porque quando foi retirada a última criança da creche dos funcionários, passados poucos segundos, todo o telhado, o forro, tudo desceu, o Clube Amigos da Boa Nova também. Então, além dos pavilhões, a rádio, metade do telhado do setor de contabilidade, a rádio foi tudo destruído. Inclusive, carros no local foram perdas total. Então, o prejuízo foi enorme. E eu gostaria de pedir muito com a ajuda de vocês. É muito importante essa ajuda. Nós já estamos trabalhando, muita coisa já foi refeita, reconstruída, mas mesmo assim, nós precisamos da sua ajuda. Só a boa vontade da nossa parte não ajuda. Nós precisamos da ajuda de vocês também. Então, eu peço com muito carinho. Nos ajude. Envie uma quantidade que for possível aqui para as Casas André Luiz, para que possamos fazer esse trabalho mais rápido, mais breve possível, devolver a normalidade aos 1.400 deficientes mentais que são atendidos diariamente lá em Picanço, Guarulhos. E para você nos ajudar, tem um modo muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 0800 11 90 12. Ou então, você pode entrar no site aqui das Casas André Luiz, que é www.casandreluiztudojunto.org.br através de e-mail pelo marketing. Esse marketing é com K. Arroba casandreluiztudojunto.org.br ou através do Banco Bradesco, na agência 3397-9, conta corrente 17-020-8. Nos ajude a resolver logo esses problemas e também para que possamos construir novas unidades de atendimento a deficientes mentais. As Casas André Luiz pretendem aumentar o número de laboratórios, ampliar esse serviço, que é padrão. Fica feito o convite aos nossos amigos telespectadores. Venham conhecer esse trabalho. Olha, é maravilhoso. Só que você corre o risco, como eu já falei aqui. Ser picado pelo vírus da solidariedade e se juntar a esse time aqui das Casas André Luiz, que olha, é um time muito bom, de primeiríssima. Então, venha conhecer esse trabalho e nos ajude. Nos ajude a ajudar cada vez mais e melhor os 1.400 deficientes que hoje são atendidos para que possamos atender ainda mais excepcionais. Venha conhecer esse trabalho. Vale a pena. Bom, nós estávamos falando do caso de Filiberto Cárdenas, e ele sentiu necessidade de uma hipnose regressiva. Procurando um hipnólogo, foi realizar a hipnose regressiva, e aí o Filiberto teve recordação da sua experiência. E ele conta que quando ele estava olhando o motor do carro, aquele zoomito, aquela sensação de sucção, aí quando ele perde a consciência, ele vai acordar no local. Um local que é estranho, muito diferente de onde ele estava, numa sala redonda. ele descreve que haviam vários seres ali, alguns humanos, outros não. Não sei se seriam, talvez, animais treinados. Em alguns casos, esses seres, eles se utilizam de animais treinados, assim como nós, de cães, golfinhos, macacos, eles se usam de alguns animais para as exercícios de funções. Não sei se seria isso que o Filiberto teria visitado. E outro detalhe curioso, que dentro desse local havia uma poltrona de imposto alto. E ali havia um ser, nós vamos ver a imagem de um deles aqui, santado, parecia ser o comandante do local. E ele pediu que o Filiberto ficasse tranquilo, porque eles não tinham nenhuma intenção hostil com relação a ele, que ele ficasse tranquilo, e que logo, logo, ele seria devolvido ao seu local. E o que o Filiberto achou curioso, que a princípio, os seres se dirigiram a ele, num idioma totalmente ininteligível. De repente, começaram a se dirigir em espanhol. Ele passou a entender, ele disse que o espanhol, que era pronunciado, era com sotaque, mas uma coisa que também chamou de detalhe do Filiberto é que a boca, os lábios não se moviam, indicando que, na realidade, não se tratava de uma comunicação verbal, mas sim mental. Telepatia. Nós sabemos que, em muitos casos, ou pelo menos na maioria dos casos, é o método escolhido por esses seres de comunicação com o ser humano, é a telepatia. Alguns casos se usam equipamentos, algum tipo de tradutor, outros, esses seres falam os nossos idiomas, o que indica que eles nos monitoram as nossas transmissões de rádio e televisão, decodificam isso, depois se utilizam na comunicação com o ser humano. mas o fato que, nesse caso, foi uma comunicação mental, já que ele ouvia claramente o ser conversando com ele, mas a boca, em momento algum, se movia, os lábios não se moviam. E esse ser disse ainda ao Filiberto que ele iria fazer uma pequena viagem. Ele foi levado para um veículo menor, e quando esse veículo saiu de onde ele estava, poucos minutos depois, ele observou que essa nave onde ele estava sobrevoava o que parecia ser um mar, depois ele, esse veículo, pousou num local árido, anenoso. O Filiberto viu quando esse veículo adentrou por um túnel de luz e foi parar num local muito mais amplo. Feito isso, ele foi colocado em frente de um aparelho, que ele escreveu como um cérebro similar a um aparelho de raio-x, ele passou por uma bateria de exames, depois ele foi levado a uma instalação muito ampla, uma coisa que chamou a atenção do Filiberto. Ele via grupos de pessoas que passavam por ele como se não o vissem, embora ela os visse. Ou, realmente, ele estaria num outro estado vibratório ali, ou então, as entidades simplesmente o ignoraram. E uma coisa que foi dita ao Filiberto, que apesar de eles estarem aqui com fins pacíficos, o maior temor daqueles seres, elas sofrem um ataque de nossa parte, eles conhecem muito bem a nossa agressividade e o nosso armamento. Mas apesar de serem muito avançados, nossas armas conseguem matá-los. Então, eles temiam muito. E eles mostraram ao Filiberto que se fosse necessário em última instância, eles possuíam armas de grande poder. Eles mostraram uma pistola para o Filiberto que tinha capacidade de destruir uma cidade inteira. mas que eles não vieram aqui com essa intenção, com esse intuito. Eles vinham aqui com fins de pesquisa, com fins pacíficos. Outra coisa que foi comunicada ao Filiberto é que haveria uma guerra entre a China e a Coreia do Norte. Isso realmente aconteceu. Houve um conflito entre as duas nações, a China saiu vitoriosa. Então, muitos anos antes de isso ocorrer, o Filiberto recebeu o aviso. Outro alerta que foi dado ao Filiberto é que outros mensageiros como ele viriam, que ele for escolhido para ser um mensageiro de informações desses seres para o resto da humanidade. E que outros iriam dar comunicação viriam. Não se tem confirmação disso. Falaram também que ainda haveria uma outra guerra entre árabes e judeus. isso foi comunicado em 79. A última guerra entre árabes e israelenses ocorreu em 73. Na guerra do Kipur até hoje não aconteceu e espero, logicamente, que não aconteça. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. Já já voltamos para a conclusão e comentários desse caso. A resposta do nosso quiz, comentário em contato com o nosso programa e a correspondência dos nossos amigos telespectadores também. Voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje. Vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta era em 1990, trabalhadores russos e alemães estavam em um estabelecimento industrial quando avistaram uma esquadrilha de UFOs no céu. Esses trabalhadores estavam em que local? Um aeroporto, uma usina nuclear ou uma plantação? A resposta correta é a alternativa B, uma usina nuclear. Nós sabemos que esses seres têm grande interesse em sobrevoar não só instalações militares, mas também instalações geradoras de energia. E as que mais atraem a atenção desses seres são justamente as usinas nucleares. Talvez pela nossa tecnologia ser muito primitiva ainda, extremamente perigosa. não podemos esquecer o incidente de Three Mile Island nos Estados Unidos, onde um vazamento de plutônio de um cilindro chegou a poucos metros do veio de água que serve de água potável para a cidade de São Francisco. Quer dizer, umas poucas gamas de plutônio teria causado uma morte em massa da cidade de São Francisco. Seria uma catástrofe. E o mais famoso de todos que é o incidente de Chernobyl. então, esse tipo de instalação, talvez pelo alto risco envolvido e também por eles perceberem vazamentos que para os nossos equipamentos não são perceptíveis, eles acompanham com muito interesse esse tipo de instalação geradora de energia. Portanto, alternativa B, usina nuclear. Voltando ao caso do Filiberto Cárdenas, nós vemos também as imagens do veículo que o levou até essa instalação, algo que parece no fundo do mar. O Filiberto fala de um túnel de luz que teria levado ele até esse local. Seria algum tipo de passagem que ele viu um túnel submarino ou quem sabe um túnel com uma base intra-terrena talvez num outro nível vibratório. O Filiberto fala de uma sensação muito estranha. Será que esses seres não o viam por ele talvez estar numa outra condição vibratória? Seria uma instalação num nível mais sutil a nível subterrâneo? Não é impossível. O próprio General Shaw visitou esse tipo de instalação, mas não subterrânea, mas no planetério da Terra. Os seres com quem ele teve contato possuem instalações nesse nível, muito parecida com o nosso lar. Seria o nosso lar uma instalação de auxílio aos espíritos no planetério do planeta. no caso do General Shaw, uma base extraterrestre também no planetério. Não sei se haveria um modo de visualização da colônia espiritual de uma base extraterrestre. A gente já não pode falar. Detalhe curioso que, se eu não me engano, num livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala da presença de seres extraterrestres, de outros orbes ali, que não são nem percebidos pelos espíritos ainda densos que estão ao nosso lar, ou seja, nós. Então, também não é impossível não que isso tenha acontecido. Então, é um caso que traz previsões, uma delas realmente ocorreu, as outras duas com relação a pessoas escolhidas para transmitir mensagens não sabem se isso ocorreu ou não. Nós recebemos muitas mensagens de cunho extraterrestre, mas a maioria, infelizmente, mais de 90%, é fraude. Tristemente, é fraude. O que você vai fazer? Trabalha-se muito com o fator humano, o egocentrismo humano. Então, não se pode afirmar com certeza se esses mensageiros já estão atuando ou não. E a guerra, uma futura guerra entre árabes e judeus. É um caso muito interessante que também mostra instalações aparentemente submarinas. É muito comum nos nossos oceanos, nós vemos os famosos os nis, objetos submarinos não identificados. O próprio Colombo, nós narramos aqui, já observou esse tipo de objeto há séculos atrás. Então, esses seres estão presentes aqui, muito mais presentes e próximos do que possamos imaginar. É o caso do Filiberto Cárdenas. Muito interessante esse caso pela quantidade de detalhes que eles nos trazem. Então, agora nós vamos para a correspondência dos nossos amigos telespectadores aqui. A primeira aqui da minha amiga Giovana Macedo da Silva da Bahia. E ela queria saber como se processa uma hipnose, já que ela teve uma experiência aos 18 anos. Ela disse que teve um sonho que ela tinha sido levada para dentro de um veículo e que estava sendo examinada e depois ela sentiu o corpo como se estivesse levitando de volta para a sua cama. Ela disse também que tinha uma moça que dormia ao lado da cama em que ela estava e logo que ela conseguiu levantar, ela tentou acordá-la para relatar o acontecido, mas ela custou para acordar. Como ela pode entrar em contato com o doutor Mário? Olha, Giovana, existe a possibilidade sim de uma medução. Ou em astral, talvez você tenha sido levada em astral ou em corpo físico. Dormindo, você foi levada até a nave, passou por uma série de baterias e exames médicos que eles fazem isso, algumas vezes também testes psicológicos. Ou você veio em astral ou em desdobramento, essa sensação que você descreve de levitação ou você pode ter vindo em corpo físico sim. Em alguns casos, esses seres nos levam levitando até o veículo e nos trazem de volta do veículo levitando durante a noite. Muitas vezes a pessoa é reduzida e não tem consciência disso. A hipnose é um estado alterado de consciência, viu, Giovana? Não se usa drogas em hipnose, nenhum remédio, medicamento, nada, droga, nada. O hipnólogo vai conversando com você, vai te induzindo a um estado sonolento, depois ele vai te levar a um estado mais profundo, onde você vai lembrar coisas que conscientemente você não lembra. então, Giovana, um hipnólogo trabalha assim, não existe droga, não existe medicamento algum envolvendo, é conversando, te levando a esses estágios através de conversa, tá? Então, você pode ficar tranquilo. Agora, para o Mar te hipnotizar vai ser meio difícil, minha amiga, ele não vai conseguir viajar até Bahia, muito difícil, a não ser que você consiga vir para São Paulo. Se você conseguir vir até São Paulo, você entra em contato aqui conosco no programa e nós fornecemos um modo de você entrar em contato com ele e fazer uma hipnose. Se não, você pode procurar aí na Bahia o fólogo Alberto Romero, é um fólogo que medita aí no teu estado, você pode procurá-lo aí talvez através da revista UFO, lá deve ter o endereço do Alberto Romero e ele pode te colocar em contato com o hipnólogo para ver se esse episódio foi real mesmo ou não, se foi um mal do sono, mixado com o sonho. Então, entre em contato, procure na revista UFO em Salvador ou na tua cidade, procure na revista UFO e procure entrar em contato com o Alberto Romero. Tá bom, Giovana? Então, eu queria agradecer mais uma vez ao carinho dos nossos telespectadores para a repercussão que o programa está tendo e se você quiser entrar em contato conosco com pauta, sugestão de pauta, crítica, para que possamos melhorar cada vez mais a programação da TV Mundo Maior é muito fácil. É fenomenowufo arroba tvmundomaior.com.br e você entra direto em contato com o músculo aqui. Queria desejar uma ótima semana a todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO aqui para a TV Mundo Maior. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto